Olá rapaziada, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Luan Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu sou o Luan, muito bem-vindo Gente, hoje é o seguinte, hein? Dia de faxina, barra, donos de casa, barra, tudo que tem que fazer Hoje a gente tá aqui na maior bagunça aqui no apartamento Que a gente tem coisas a serem feitas Vamos lavar algumas coisinhas agora Porque agora apareceu um tal de bolor aqui Sei lá o que que é Que eu vou mostrar pra vocês o que que tá acontecendo Depois a gente vai fazer marmita Eu coloquei roupa pra lavar E vou botar pra secar lá no carrefour depois Vou mostrar pra vocês primeiramente O plano que a gente tá tentando executar Pra colocar um guarda-roupa novo ali no quarto Pra vocês que não sabem aí Vocês que não viram o último vídeo A gente foi ver um guarda-roupa novo Porque o daqui do quarto, ó Vou mostrar pra vocês de novo aqui rapidinho Ele tá com alguns probleminhas, tá ligado? Olha essa porta aqui, meu irmão Aqui embaixo tá lá certinho, ó Aí tu vai subindo E ela vai ficando pro lado, tá ligado? Tá descompensada Tá descompensada Lá em cima, lá Não sei se vocês tão vendo Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Tá vendo, ó? E aí o que foi que a gente fez? A gente foi E aí a gente voltou pra casa Com a tarefa de medir ali a... As paredes As paredes Pra gente pensar Onde colocar o guarda-roupa novo E a gente fez, meu irmão A gente fez o projeto A Duda, na verdade, fez o projeto Esse é o guarda-roupa Que a gente tá pensando em comprar E essa é a configuração do quarto Que a gente tá pensando em mudar, né? Ó, pra vocês entenderem Aqui é a porta, né? Entrou a cama E iria ficar já de frente Aqui debaixo da janela E o guarda-roupa aqui na esquerda O guarda-roupa fica aqui na esquerda Então a gente vai pensar Em colocar lá naquela parede A cama ficar aqui E aí a gente vai ter mais espaço É, a gente ia ter esse espaço Todo aqui pra gente Essas tralhas aqui Que tá aqui jogada E isso aqui também Basicamente Iria Talvez Ou então a gente vai colocar No guarda-roupa Porque o guarda-roupa Ele é maior que esse aqui Muito, né? Porque esse aqui é 1,80m Ele é 1,80m Assim E aquele guarda-roupa É 2,20m Eu acho 2,50m Uma coisa assim Ele é grandão É, ele também é mais alto Que esse um pouquinho, né? E aí a gente vai conseguir Colocar mais coisas E tal, enfim Agora só faltou Ok dos Proprietários E tal É, só faltou Ok deles, né? Pra gente ter a Certeza de que vai dar certo Não acho que isso Gostou da minha mão Tá ótimo Amarelo Muito bem Pega aqui na minha mão Aqui, ó Muito bom Muito bom A Duda vai limpar lá as coisas E aqui também a gente colocou Pra secar aqui, ó As toalhas que a gente tinha lavado ali Né? Aqui a gente ainda tá com esse problema De espaço Pra colocar as coisas pra lá Pra secar Mas a gente vai resolver isso aí também Uma coisa de cada vez Uma coisa de cada vez Antes de qualquer coisa A gente já vai deixando seu like Nesse vídeo E se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Tem vídeo novo todo dia aqui Então não perca os próximos vídeos Estamos juntos Vai se inscrevendo aí Que ajuda de nós demais, tá? O que que aconteceu aqui na cozinha Pra eu mostrar pra vocês? Gente Aqui no... Não sei se é porque Aqui é uma cidade litoral Ou se é por causa do tempo Mas eu não sei explicar O que que tá acontecendo Só que As coisas que são de madeira Ó Não sei se vocês estão conseguindo ver Que tá meio verde, ó As coisas de madeira Tá vendo? Isso aqui ficava na gaveta Ficava na gaveta das talheres Tá ligado? E aí ficou tudo verde A Duda tá lavando aqui Todas as talheres Tá ligado? Lavou aqui esse bagulhinho Que ficava eles E isso não é a primeira coisa, né? Que tá acontecendo Essa tábua aqui, ó Que tá aqui do lado do lixo Também tava cheia de coisa verde Então tipo assim A gente, mano Tá se prevenindo agora, né? Primeira vez que isso acontece com a gente Nunca tinha acontecido Essa roupinha que tá lavando aqui A roupa de cama nossa Quando terminar Eu vou lá no carrinho Pra botar pra secar, né? E lá vem a secadora E aqui não tem E aqui não tem espaço pra secar Tá passando um jogão da Champions E eu vou tentar dar uma assistidinha, né? Vou até colocar aqui, ó Porque eu deixei no mudo Vou deixar aqui no altinho Que é pra eu ir fazendo as coisas E ouvindo, né? E as marmitas que a gente vai fazer Tá tudo aqui também, ó Carne tá descongelando A gente foi ontem fazer compras no mercado, né? As compras que a gente precisa Pra fazer as marmitas Inclusive hoje Eu saí pra comprar isso daqui, ó Essas daqui vão ser as marmitinhas Que a gente vai fazer, tá ligado? Ó, grandinha até Eu comprei Eu fui burro Eu comprei maior do que A gente tinha feito da outra vez, né? Eu fui lá rapidão Fui de patinete, inclusive E aí comprei Vinte e quatro unidades de uma Que era maior do que a gente foi E comprei dez Dessa aqui, ó Que é menorzinha 500ml é essa E a outra é 750 E também, pessoal Outra coisa que a gente vai tentar fazer hoje ainda, né? Como todos vocês sabem Estão vendo o que tá acontecendo lá no Rio Grande do Sul Toda aquela tragédia e tal A gente vai tentar fazer a nossa parte Tentar fazer uma doação Aqui em Balneário tem um local Chamado Família ABC Família, é ou é? Casa da Família Casa da Família E aí aqui eles estão arrecadando Doações para serem enviadas Lá para o Rio Grande do Sul Como vocês sabem Santa Catarina e Rio Grande do Sul É um estado colado no outro Então é bem mais rápido de chegar Bem mais perto E a gente vai lá fazer essa doação Hoje ainda Vamos dedicar um tempinho Para ir lá tentar ajudar também Então não adianta fazer as coisas na correria Então vamos fazer tudo o que a gente tem que fazer aqui Para depois ficar livre e ir lá ajudar Eles estão precisando se eu não me engano mais de água, fralda, leite, essas coisas Então itens de higiene Então a gente vai tentar fazer a nossa parte e comprar alguma coisa dessas aí E quem for daqui pode ir lá também ser voluntário Quem for de Balneário e região aí quiser ser voluntário e tal É, eu não tenho nada para doar Dou o tempo Vai lá e ajuda a carregar Exatamente É isso É, meu filho Não deu não, hein PSG perdeu E agora Deu certo aqui, ó Botei as coisas para lavar Já está no jeito aqui Vou levar ela para secar, né? Agora A gente vai começar a fazer aqui as marmitas Até então a gente estava ajeitando tudo Que tinha para ajeitar aqui na cozinha, né, meu bem? E deu tudo certo A gente não decidiu o cardápio ainda O cardápio vai ser... É... 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 Quando a gente voltar a gente bate o cardápio direitinho Gente, estou indo lá, né? Como vocês sabem, 6 horas mais ou menos o horário de pico aqui, ó O transitozão é toda hora, meu irmão O transitozão não para, tá ligado? Estou levando lá aqui, ó Para botar para secar lá rapidão Ó, aqui é a lavanderia Eu já expliquei para vocês como é que é, né? A pessoa vem aqui, escolhe a máquina Paga e já era, tá ligado? Inclusive, vou fazer aqui o pagamento, né? Só funciona sem pagar Prontinho, agora é só esperar, ó 45 minutinhos Daí quando estiver pronto, eu venho aqui pegar e já era É o tempo que eu ajudo a Duda lá em casa É, gente, vou falar para vocês, hein? Essa situação lá no Rio Grande do Sul está complicada Eu mesmo me abato muito, sim Fico muito abatido, né, com a situação Pô, ver os animaizinhos, tá ligado? Ó, chegou Ver os animaizinhos tudo lá Com dificuldade para sobreviver e tal Mano, é que partiu o coração, tá ligado? Oxi Chegou coisa Chegou coisa O que que é isso aqui? Ai Paluan e Duda Ué, a conta Conta que a Paluan e a Duda Vou te contar, meu bem Ó, tava aqui na porta Acabou de chegar, eu acho, né? Quando eu saí eu não vi Aqui, ó Chegou Paluan e Duda Aí uma conta Só faltava aí, ó Paluan e Duda Será que deve ser Deve ser uma cartinha Gente, deve ser cartinha de fã, tá ligado? Mano, vou falar dessas pra vocês Depois que a gente chegou aqui em Balneário Camboriú A gente foi muito bem recebido por todos vocês aí Galera que ia lá no beco Veio a gente Galera que parava a gente na praia Galera Mano, muito obrigado, viu? E aí, o que que fala? Na cartinha? Mas não é legal não, é O que? Não é legal a carta? Não, não é legal Deixa eu ver Aqui não é o lugar de vocês É Aqui não é o lugar de vocês Voltem pra casa de vocês agora Será que é o bonzinhozinho? Aqui não é o lugar de vocês Será que é algum vizinho que deixou isso daí, meu bem? Aqui não é o lugar de vocês Volta pra casa Vai enganar Vai enganar Só pode Como assim, cara? Agora, volta pra casa Como que essa pessoa sabe que o normal é daqui? E como que a gente Como é que essa pessoa sabe que o normal é daqui? É alguém que conhece a gente Tá acompanhando os vídeos, né? Tá acompanhando os vídeos Conhece a gente, sabe da onde que a gente é? Era só o que faltava agora, né? Eu acabei de chegar Dois meses aqui no apartamento Tem um vizinho pra brigar com a gente Um vizinho pra implicar Mas a gente não faz mal pra ninguém A gente não faz mal pra ninguém, meu irmão A gente só vive aqui de boinha Assiste um filmezinho Faz um negocinho Não faz pra gente falar altas vezes É, mas... Pô, velho, que isso, mano? Calma, calma Ó Eu tenho uma... Eu tenho uma ideia do que fazer, ó Ó Olha aqui Olha aqui Olha aqui Tem câmera aqui, tá ligado? Ou lá em cima Eu nunca vi o que é lá em cima Depois eu vou lá Ver o que é lá em cima Eu quero saber quem que foi Que fez isso aqui Em cima não tem vizinho? Ou tem? Em cima você leva... Deve ser o vizinho de baixo, será? Ou é os vizinhos do lado? Que eu sei que tem uma mulher Que mora aqui do lado, daqui Ó, eu vou olhar Eu vou olhar Tu vai olhar agora Eu vou, eu vou Não, agora não Eu vou me acalmar primeiro Depois eu vou prestar atenção Nisso daqui Vou talvez falar com o síndico Que o síndico eu tenho contato dele, né? E aí eu vou tentar falar Não, fique tranquilo Ela pensa que não quer a gente aqui Meu bem Tranquilo, tá? Vai dar certo Isso aí Enfim, esquece Que é do baixo do que tá acontecendo Com todos os problemas Tá, e aí? Que foi que você... Que foi que você anotou aqui? Agora até me desconcentrei Opção de cardápio Carne de panela Arroz, macarrão Carne moída Frango Tem tudo, gente A gente vai fazer essas receitinhas aqui agora Agora não vai ser feito com amor Que agora eu fiquei com medo Meu amor Vai ser feito com amor Tá bom? Vamos se acalmar Vamos ficar quietinho um pouquinho Tá bom? Vamos tomar uma água Bebe a água aqui, ó Águinha Bebe um pouquinho aí Vamos se acalmar Cadê? Deixa eu ver essa carta de novo Pronto, gente Já passou um tempinho A gente deu uma acalmada Já passou um tempinho A gente ficou ali no sofá Tentando raciocinar o que aconteceu Tamo aqui, ó Agora vamos começar a fazer as marmitas Tá aqui, ó Arroz integral Macarrão As carnes De temperos Vou fazer um suquinho de maracujá também Né, meu bem? É, vou fazer um suquinho de maracujá Até pra dar uma acalmada, né? A gente tava querendo ir lá Fazer a doação Como eu falei pra vocês Ali na... É aqui do lado, tá? Umas quatro ruas aqui do lado A gente queria ir lá hoje Mas tá ficando tarde Lá vai encerrar Eu acho que acredito Umas oito, nove horas da noite Então, tipo assim Não vai dar tempo A gente fazer o que tem que ser feito aqui Pra depois ir lá Então, amanhã Eu vou Amanhã de manhã Amanhã de tarde A gente vai lá E aproveita pra prestar Um apoio maior Um auxílio maior Ajudando a carregar a caminhão Ajudando a fazer o que tem que ser feito lá Porque eu vi que precisam de voluntários Então a gente, eu e a Duda Vamos se voluntariar Ficar lá um tempinho pelo menos E tentar ajudar no que for preciso, tá? Então amanhã eu gravo esse vídeo pra vocês Eu mostro pra vocês como é que tá sendo lá E a gente vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje Se sim, já vai deixando seu like Se inscrevendo no canal Fiquem tranquilos Não se preocupem A gente vai dar uma olhadinha nas câmeras também O que que aconteceu aqui Vamos falar com o síndico Falar com o síndico Ver o que que é isso Porque isso eu acho que é quase uma ameaça, né? Então, a gente vai tomar tudo cuidado E tomar as providências Previdências Falar com o chão De tudo que aconteceu, tá bom? Tamo junto Um beijo E até amanhã Porque nesse canal tem vídeo todo dia É nóis Valeu e fui! Vamos lento, ya Que se nos apuramos No disfrutamos De el momento, ya Que lo vamos arruinar Dale lento, ya Dile a tus amigas Que hoy no vas para afuera Que estás en las cuentas